Boa tarde, querido Ivan. Boa tarde, tudo bom, Virgínio? Como é que estamos? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Como é que tá o tempo no Rio? Tá bom, comparado aí com São Paulo, tá bem mais agradável, né? É, essa noite bateu aí 3 graus e eu confesso que eu fiquei preocupado com o tempo para o nosso voo hoje, se ia estar muita neblina, viu? Eu sei que se a gente estivesse lá com o sul hoje, o aeroporto aqui ia estar fechado, mas considerando a temperatura aqui, 16, 15, vamos voar tranquilamente. Com certeza, com certeza. Olha, eu tô vendo a janela aqui do meu consultório, pelo menos a frestinha. Eu acho que a gente tem um céuzinho azul, acho que vai dar para a gente fazer um primeiro voo aí. Aqui, a minha imagem é a floresta da Tijuca e tô vendo o céu limpo com algumas nuvens, então vai ser super tranquilo. Uau, muito bom, muito bom. A gente já tá começando a ver aí umas pessoas entrando, né? Isso. Já tô vendo pessoas conhecidas, começar a agradecer, né? Nosso público que tá entrando nessa nossa iniciativa, né? Com certeza, com certeza. A gente vai dar o start daqui a pouquinho, mas acho que é bom a gente já conversando, né? Dessa sua iniciativa brilhante aí, dessa parceria muito legal. De fazermos aí essa ponte aérea, né? Na verdade, Rio-São Paulo, pegando esse gancho aí, dessa metáfora, para que a gente possa trocar informações, bater papo, compartilhar ideias, preocupações, controvérsias, né? Esse é que é o grande contexto, né? Com certeza, com certeza. E eu acho que a nossa grande intenção aqui é o debate. Ninguém é dono da verdade, sim. A gente quer debater assuntos de interesse, né? Para quem lida com idosos complexos, né? Quem gosta de geriatria, gerontologia, que vai estar preocupado com uma série de assuntos de difícil manejo, né? E geriatria, geronto é isso, né? A gente não tem fórmulas prontas, a gente não tem algoritmos eficazes, né? Não, justamente. E, em verdade, muito até das evidências científicas, como a gente vai conversar aqui hoje, né? Hoje o nosso bate-papo é caloroso, vamos dizer dessa forma, já que é um tema, já batendo agora 12 e 15, né? Já que é um tema que vem sendo discutido aí, pelo menos, nas últimas seis semanas, né? Com grande morte. Mas antes da gente começar, acho que é importante, né, Ivan, a gente partilhar um pouco das informações do que seria realmente esse projeto. Como você está mesmo dizendo, a ideia é que nós possamos discutir temas em geriatria, né? De elementos complexos, de difíceis decisões, para que a gente possa partilhar nossas angústias, em especial nesse primeiro momento no eixo Rio-São Paulo, mas ampliando muito mais, né? Para todos que queiram participar, dividir. E, obviamente, esse é um horário que a gente escolheu, pegando mais ou menos o nosso almoço, mas com a intenção da partilha mais à frente, de momentos diferentes, de horários diferentes. A gente tem o privilégio de estar com o suporte da SBGG Rio de Janeiro, né? A gente agradece sempre a equipe. Apesar de ser um projeto bastante independente, com essa amplitude de discussões, a gente tem esse suporte muito querido, né, dos amigos aqui do Rio de Janeiro, né? Para a gente partilhar sobre isso tudo, né? Com certeza. Então, bom, a ideia hoje, gente, até coloquei fixado aí, a gente ia discutir a respeito dessa droga, né? Dessa nova droga, e a polêmica ao redor dessa droga, né? A respeito de uma condição clínica que é extremamente preocupante para a gente, né? A gente está falando das síndromes demenciais como um todo. A ideia da gente fazer esse debate, muito mais do que chegar a alguma conclusão específica, é trazer essa evidência científica, né? Contar aí com o Ivan, com a expertise, tanto também na área de geriatria, mas também da psiquiatria. Falar a respeito da demência é algo que, no nosso dia a dia, faz parte da nossa rotina, né? Em especial de uma doença que afeta não somente o nosso idoso, mas também toda a família, né? Eu estou no consultório aqui agora, o corpo familiar, né, desses inúmeros entes queridos que vão albergar e cuidar desse indivíduo, eles sofrem tanto quanto. E apesar de conhecermos medidas de cuidado, a cura efetiva, dentro daquilo que a gente supõe que é a fisiopatologia, ainda está distante de uma doença que acomete aí mais de 50 milhões de indivíduos, que nos Estados Unidos é a sexta maior causa de morte. E dados da própria Organização Mundial de Saúde, que já contou que a cada três segundos a gente dá um diagnóstico aí de uma síndrome demencial, onde o Alzheimer representa seus 50%, 60% da expressão dessa doença, né? Então, mesmo nós conhecendo, né, esse conjunto de intervenções, do manejo das morbidades de base, do estímulo neuropsicológico, das drogas que até então a gente tem, ou tinha, né? Estão aí envolvidos com uma série de questionamentos, os anticolinesterásicos e o glutamatérgico, que é a última droga que saiu, né? A mimantina, agora em 2003, e até então nenhuma outra nova droga havia aparecido aí pra gente. Até que agora, no dia 7 de junho, o FDA, né, o órgão que regulamenta as drogas nos Estados Unidos, ele lançou o Adepulumab, né? E aí, Ivan, o que você tem pra dizer disso aí pra gente, desse lançamento das controvérsias que tem sobre isso? Pois é, Virgílio, é um assunto, como você disse aí, polêmico, delicado. Hoje, meu último paciente aqui, eu tive que reforçar o diagnóstico de uma demência mista, o Alzheimer mais vascular, e a gente sempre passa por essa dificuldade, né? Da notícia de uma doença degenerativa, progressiva e incurável. Algo horrível, né, pra se falar, porque ainda mais numa demência em que a pessoa, ela esquece a própria briga que ela tá comprando, né? Câncer, por exemplo, por pior que seja, você pode cair lutando e consciente do que você tá fazendo, e demência, não. Então, baseado nesse grande apelo, é que o Ado Kanumab, chamado Ado Helm, do laboratório Biogen, nos Estados Unidos, né, foi aprovado pelo FDA, né, o americano, ou FDA, como queira chamar, e tem uma controvérsia enorme ali por trás, né? Então, a gente tem vários posicionamentos de várias sociedades contra, a favor, com ressalvas, observação. Na verdade, pouco se sabe. Eu posso fazer um paralelo com o COVID-19. Até o Ado Helm entrar no mercado mesmo, e ele vai entrar já nos Estados Unidos aprovado, e no Brasil, talvez, até dezembro, pelas informações off que eu tenho aqui. Mas, até ele entrar no mercado, a gente vai ficar nessa grande expectativa. Eu acho que aqui é o nosso papel da gente discutir, então, frente a essa expectativa, o que a gente tem em mãos. Então, lembrando um pouquinho, o Ado Kanumab, né, nome comercial Ado Helm, né, ele é um anticorpo recombinante, monoclonal, né, do tipo IgG1, né, e que se liga a um N-terminal do peptídeo amiloide, né, o peptídeo beta-amiloide. Esse anticorpo monoclonal, ele é extraído de indivíduos sadios com cognições em declínio acima da média, ou seja, indivíduos com uma bela reserva cognitiva, né, e que são, a partir desses indivíduos, né, se extraem genes com síntese, né, para esse tipo de anticorpo. Então, é um trabalho muito complexo que leva muito tempo. Bom, como é que foi, então, a questão da aprovação do FDA, né, que todo mundo fala, mas o FDA aprovou e como foi? O FDA aprovou essa droga num aspecto, né, que a gente pode chamar de aprovação acelerada. É um protocolo, na verdade, que assume quatro verdades possíveis para aprovação da droga. Um, eu tenho uma doença séria. Dois, eu tenho uma boa expectativa com relação a esse tratamento desta tal doença séria. Três, eu tenho o efeito desta droga sob o alfo patológico da doença, de forma clara. E quatro, improvável, impossível benefício da droga nessa doença. Se nós olharmos esses quatro pilares com relação a do canoabe, o FDA não está errado. Então, ele poderia ter realmente aprovado. Então, aqui a gente não pode tentar condenar o FDA em termos morais, porque ele tem isso dentro do seu escopo. Ele tem isso na sua legislação, regulamentação. Um dos argumentos que o FDA até publicou na JAMA, eu tenho aqui até a data para dividir com vocês, no dia 13 de julho, a JAMA Internal Medicine publicou, através do Billy Damm e colaboradores, uma defesa pública do FDA. dizendo o seguinte, pessoal, vocês nos estão condenando por valores, por falta de evidências claras de benefício. No entanto, a gente tem que lembrar os quatro pilares da aprovação acelerada e também a gente tem que lembrar uma coisa, que várias dessas drogas totalmente semelhantes ao aducanumabe não mostraram absolutamente nada, nem melhora da imagem cerebral das placas amiloides. E o aducanumabe, teoricamente, demonstrou melhora clara das imagens cerebrais. Se a gente lembrar, um primo do aducanumabe chamado Donanemabe, ele foi publicado na New England Journal. Esse ano, 2021, volume 384, página 1691, não houve benefício de imagem nessa droga. Então, realmente, o aducanumabe parece uma moleque um pouco mais diferente. E é por isso que alguns cientistas e pesquisadores da área ficaram muito animados, que, poxa, talvez essa droga possa alavancar o tratamento modificador da doença de Alzheimer. Lembrando que o aducanumabe não é curativo, na verdade, é a tentativa de modificar o curso da doença, ou seja, reduzir a sua aceleração. Bom, então, essa foi a defesa do FDA. E o FDA americano, ele se baseou realmente nas questões técnicas da droga e que aí entra a polêmica que muita gente condena. Sociedade americana em geriatria, por exemplo, emitiu um parecer. Vários pesquisadores sérios emitiram pareceres contra. Por quê? Porque a gente tem três ensaios clínicos, o Prime, o Emerge e o Engage. São três ensaios com o aducanumabe, o primeiro com menos de 200 e os dois outros com um pouco mais de 1.500 pacientes por grupo. Lembrando que o Emerge e o Engage foram feitos simultaneamente e que o seu valor deveria ter uma publicação agregada contínua. Então, isso também vai ser algo complexo. Em todo caso, a aprovação técnica do aducanumabe, que é controverso, foi baseada no sucesso do Prime, que é esse estudo pequeno, mostrando o benefício cognitivo e a melhora da imagem cerebral através da tomografia de emissão de pósitrons com ligantes anti-amiloide, chamado PET-amiloide, e, posteriormente, um benefício do Emerge, que mostrou, e aí vamos falar de dados, o Virgínio me conhece, ele sabe que eu sou o cara dos dados. Então, vamos lá, eu vou ler os dados aqui. os pacientes no braço A do Helm tiveram o benefício de uma redução do declínio cognitivo em 1,35, menor decaimento, melhor dizendo, no CDR, sum of boxes, ou a soma dos boxes, das caixas, que é uma escala de 18 pontos. Então, você imagina, de 18 pontos, 78 semanas depois, aqueles pacientes com A do Helm decaíram 1,35 versus 1,74 os pacientes com placebo. Dá pra ver isso no consultório? Não. É impossível a gente ver isso no consultório. Eu tô falando de 1,35 versus 1,74 numa escala de 18 pontos. em 78 semanas. Não tem como a gente ou um parente conseguir ver esse tipo de alteração. Então, aqui começa a grande questão. A outra grande questão é o seguinte, pra gente ver o efeito dessa droga, então, pra que usar essa droga? Quem tem alguém com doença de Alzheimer e já passou por esse desespero, sabe que qualquer coisa é igual jogar uma boia no meio de um naufrágio. você agarra a boia e você nem sabe direito o que se agarrou, que cor que a boia é e pra onde você vai e o que vai acontecer com você. Então, o uso do Adurrel, do Aducanumab, ele se propõe, na verdade, a tentar estabilizar a progressão da doença. Então, em termos de sintoma, a gente realmente não tem uma grande expectativa, apesar do próprio laboratório querer defender que haja uma questão aí de sintomas cognitivos, comportamentais e até uma proteção funcional, uma redução de progressão funcional em torno de 40%. Mas eu queria deixar aqui um cuidado entre nós, porque as medidas cognitivas dos pacientes do placebo foram diferentes e que podem realmente explicar a significância, a positividade do EMERG. Então, cuidado, às vezes a gente tem dois grandes estudos negativos, e aí a gente tem que só se centrar que talvez essa droga possa controlar melhor a agregação do beta-ameloide em placas dentro do cérebro. E talvez, talvez, a gente não tem essa informação, a gente não sabe disso. Talvez isso identifique realmente a doença. Então, esse é o ponto de maior controvérsia. uma coisa que eu acho que também é relevante a gente discutir, óbvio que a fisiopatologia que a gente elabora ou que o construto da ciência vem trazendo para a gente, ela é baseada nesses depósitos das beta-ameloides. Mas existe todo um conjunto de outros dados, inclusive uma perspectiva de ontem, na verdade, dois dias atrás da The England Journal com o Caleb Alexander lá do grupo da John Hopkins, quanto anos justamente até se será que é a fisiopatologia, é a beta-ameloide ou ela não seria o desfecho final de todo esse processo? Onde a gente iria atuar naqueles receptores, como você citou, a droga anterior ao Adekunumab, que não teve uma resposta terapêutica. Tanto é que hoje, em realidade, nesse mesmo editorial, existem mais de 126 drogas sendo estudadas e menos de 20% delas focadas especialmente na beta-ameloide. Eu acho que isso também é algo que traz aí um fervor para essa nossa discussão, nessa nossa realidade. Por mais que esses dois trabalhos, o Engage e o Emerge tragam esses dados, me preocupa também alguns dos achados observados na imagem, como já já você deve comentar para a gente. O que, assim, ter esses achados, os AIDs, as modificações associadas à imagem beta-ameloide, mostrando, inclusive, edema, Engage e Emerge, 31% e 34%. qual é o efeito disso tudo também a médio prazo? Então, acho que são questões que trazem essa calorada discussão para a gente também. Com certeza, com certeza, eu vou comentar tudo isso. Agora, uma coisa que eu acho que a gente tem que, então, ponderar muito bem é quais pacientes estavam nos estudos com a do Canumab. Eu acho que isso é muito importante para a gente não ter, amanhã, se eu quiser prescrever essa droga, eu não tenho uma distócia da minha prescrição. Então, quais foram esses pacientes? Os pacientes são pacientes muito leves na doença de Alzheimer. Então, basicamente, dois. Pacientes com comprometimento cognitivo leve, em que havia evidência etiológica da doença de Alzheimer e discretíssimo prejuízo funcional. Ou, aqueles pacientes com leve, muito leve prejuízo funcional e doença de Alzheimer clínica, ou seja, demência inicial, leve. Basicamente, ambos esses grupos poderiam se caracterizar numa escala de estágio clínico de demência como sendo muito leve, ou 0,5. São pacientes muito leves e que, muitas vezes, esses pacientes da família não percebem que eles estão com o começo de um quadro demencial. E, às vezes, os médicos têm dificuldade de identificá-los. Falando um pouquinho sobre esses pacientes em termos de mini-exame de estado mental, você aí que está nos assistindo, assim como o Virgílio e eu, usamos muito mini-exame de estado mental, teoricamente, esses pacientes estariam entre 24 a 30 pontos. Sendo que alguns especialistas sempre recobram essa informação, eu gostaria de partilhar essa informação, existe uma avaliação da pontuação entre médicos e outros profissionais de saúde na aplicação do mini-exame de estado mental de 2 a 4 pontos. Então, a gente pode sair, muitas vezes, do mini-exame de 21 pontos até 30 pontos. Então, uma margem algo heterogênea desses pacientes que são, teoricamente, muito preservados. Todos esses pacientes, eles deveriam ter uma imagem amiloide positiva claramente identificada no PET. E aqui, pessoal, a gente tem um baita de um problema. no Brasil, a gente tem dois centros só que fazem esse tipo de exame. Hospital das Clínicas no nosso Instituto de Medicina Nuclear e lá no Rio Grande do Sul. A gente só tem dois centros. Sendo que agora, lá no Hospital das Clínicas, a Anvisa interrompeu a feitura do exame numa reanálise de indicação desses exames. Ambos esses exames só são feitos a nível particular com custo aproximado de 4 mil reais. ou seja, difícil fazer o exame e alto custo. Então, todos esses pacientes do Adohel tiveram esse traçador positivo mostrando que eles tinham realmente a doença de Alzheimer identificada. Eu queria aqui, Virgílio, fazer uma observação antes dos seus comentários aqui. Mas eu queria lembrar que 40% dos pacientes com doença de Alzheimer com confirmação patológica 40% podem ter o traçador negativo. Ou seja, eles tendo esse de Alzheimer no traçador não é 100%, ele é negativo. Lembrando que nos Estados Unidos a gente tem três traçadores aprovados, né? Florbetapir, a gente tem o Florbetaben e a gente tem o Flutametamol. Aqui no Brasil a gente não usa ele. A gente usa um derivado de carbono 11 marcado, mas com excelente validação internacional, com publicações. eu conheço muito bem o nosso grupo de medicina nuclear do Hospital das Clínicas, que é um grupo de primeira linha, gente muito competente, fora que reuniram vários outros colegas muito bons em termos de pesquisa e muito sérios. Então, realmente a gente tem aqui um bom traçador, mas existem falhas, como todos os exames que a gente possa ter. Agora, existe uma alternativa ao uso do PET, a gente pode também ter biomarcadores no líquor e isso a gente já tem um pouco mais difundido no nosso mercado, ainda que não barato. O valor mínimo aqui em São Paulo, até queria saber aí no Rio, aqui em São Paulo o mínimo é R$ 1.500 e o máximo em torno de R$ 11.000, dependendo do laboratório. E olha só, Virgílio, R$ 1.500 a R$ 11.000. Qual será a variação? Como é que é no Rio? Você tem ideia? É mais ou menos parecido. Na minha prática, eu solicito muito pouco. Na verdade, nunca solicitei. A gente, quando começa a analisar e estudar esses biomarcadores, na tentativa de trazer uma resposta mais imediata, muitas das vezes acaba sendo uma demanda muito mais pela família. E como a gente aprende em saúde pública, as evidências científicas que a gente tem com a clínica e descartando com a imagem e descartando com outras causas potencialmente reversíveis, elas são claras para a gente. Mas cada um desses aspectos, eles implicam diretamente na possibilidade, inclusive, da gente estar utilizando. Mesmo se a gente denotar beta-amiloide reduzido no líquor com algum biomarcador ou proteína tal elevada, esse dado é muito importante, né, Ivan? Mesmo assim, com alguns desses achados, nós temos esses traçadores negativos para a expressão clínica da doença. Isso dificulta, sobremaneira, como você já apontou, o custo da droga, 56 mil dólares ao ano, pela apresentação da Biogen. Exato. A realização da neuroimagem não é invasivo, é um exame que consegue mostrar esse metabolismo, mas mesmo com esse marcador negativo, o custo de mais 4 mil reais, o que acaba sendo feito no ENERGY, e cada um dos exames, melhor dizendo, nas investigações, foram feitas de forma regular em acompanhamento seriado. Para a nossa população, se a gente pensa que 55 a 60% dos quadros demenciais, eles estão nos países de baixa renda, de low income, isso é um impacto absurdo. Obviamente, para a ciência, as fronteiras, para a minha saúde, para a sua saúde, a saúde dos nossos queridos, não há dinheiro que pague. Mas, em verdade, essa conta, em algum momento, ela tem que se fechar, no sentido de encontrarmos alguma coisa prática, alguma coisa mais simples, sempre em torno, divisão daquilo que é a realidade. batendo nessa barreira. E o que os dados, como você mesmo contou para a gente, são pequenas reduções. Inclusive, em um dos editoriais, o Don Rawl, de quatro semanas atrás, o próprio Jeffrey Cummings, um dos grandes pesquisadores que lidam com a doença de Alzheimer, ele pontua que sim, é necessário que a gente se lance nessas barreiras, mas com os pés muito ao chão, para saber como, de que forma, a gente vai utilizar essa nova droga, ou aquilo que vai vir também delas. porque é um dos argumentos que o próprio FDA coloca, que a ciência tem que continuar investigando e lançar a investigação daquilo que é possível a gente fazer nessa hipótese fisiopatológica, que é a beta-aniloide. Com certeza. Você falou de custo, Virgílio, vamos dar dados de novo aí. Nos Estados Unidos, se a gente estimar uma taxa de 10% dos milhões de pacientes com doença de Alzheimer, usando a do Helm, a gente tem um aumento do custo de 88%. Se esse incremento for para 30%, a gente vai para um aumento de custo de 262%. A gente está falando de bilhões de dólares em que não se tem o planejamento desse dinheiro, ou seja, vai ter que sair do bolso do consumidor. Existe um cálculo já estimado, também publicado num comentário, um viewpoint na JAMA, agora, em 19 de julho, pelo Kevin Schumer e colaboradores, você deve ter visto, a gente está falando de uma estimativa de 37 a 134 bilhões de dólares, em que, se a gente colocar no bolso do consumidor americano, basicamente, todo mês, eles vão ter que tirar 75 dólares do bolso para bancar o tratamento com a do Helm nos Estados Unidos, sendo que entre 10 a 30% dos pacientes com Alzheimer poderiam estar utilizando a droga. Isso é uma estimativa. No Brasil, nem se falha. Você já citou, eu não vou entrar nisso porque eu concordo 100% com você, a gente tem várias questões ainda carenciais aqui no Brasil e é muito difícil. Mas nos Estados Unidos, a grande questão é, o FDA aprovou a droga, mas isso não quer dizer que a droga vai ser paga. Uma coisa é aprovar, outra coisa é pagar a droga. A gente sabe muito bem disso. E o Medicare, ele tem nos Estados Unidos uma complexidade que, assim como o sistema de votação americano, ele tem uma questão estatal, regional. Então, você pode ter um pagamento em Nova York, mas não em Texas. Então, é uma coisa que vai ter um desdobramento, acho que jurídico, social, muito forte. Mas, eu queria voltar, então, falar um pouquinho mais sobre a questão dos biomarcadores no liquor. Eu tenho até uma razoável experiência com isso, até eu participei tanto em pesquisas, mas quanto na vida prática também disso. E o que me chama muita atenção, Virgília, é assim, a grande variação do custo aqui no Brasil é pelos kits que você usa e pelo quanto o seu aparelho é automatizado. Então, quanto menos etapas o ser humano estiver envolvido, maior qualidade técnica desse exame. por isso, essa variação é muito grande. Então, realmente é muito difícil. A segunda questão difícil é que a gente sempre tem que prezar por kits e por processos homogêneos. E a gente tem uma certificação chamada Clinical Laboratory Improvement Amendments, CLIA, que os laboratórios que propõem a fazer liquor deveriam ter isso, porque isso é uma internacionalização da padronização desse exame. É mais ou menos igual ao INR. É o INR da anticoagulação do tempo de patrombina. É a mesma coisa, é um índice normativo. E, infelizmente, aqui a maioria dos nossos laboratórios não tem esse tipo de certificação. Mas a gente pode usar, teoricamente, biomarcadores no líquor substituindo o PET. Com uma observação que eu queria te deixar aqui. O líquor vem antes do PET. Então, a alteração licórica vem antes do PET. E a gente tem que ter aí muito cuidado. a gente não pode tratar líquor, a gente tem que tratar pessoas. Então, quem vai receber o A do Helm tem que ter bom exame clínico, história, exame físico, exame neurológico, exame mental. A pessoa tem que ter testagem cognitiva mínima, comprovando objetivamente a alteração cognitiva. Tem que ter o estadiamento da doença de Alzheimer em CCL, comprometido cognitivo leve, ou doença de Alzheimer leve. Isso é fundamental. não adianta a gente tratar os exames, senão vai ser uma panaceia, uma loucura. E eu queria falar do área. Posso falar do área? Por favor. Isso é super importante a gente comentar, porque alguns desses achados, por mais que não tenham expressão clínica, você vai já já pontuar, mas estão lá. Esses efeitos, ou esses achados dessa substância miloide, foram observados nesses três estudos. Por favor, conte-nos tudo a respeito. A grande questão é, o A do Helmo, o A do Canuab, ele não tem grandes interações medicamentosas, o que para nós em geriatria é fantástico. A gente, como geriatra, se importa demais com polifarmácia e interação. Então, em esses termos, parece uma droga segura. Em termos de efeitos adversos, dor de cabeça, náusea, tontura, desorientação ou confusão mental, são efeitos descritos e muitos desses efeitos são atribuídos ao área. O que é o área? Então, são alterações da imagem atribuídos ao amiloide, ou relacionados ao amiloide, traduzindo em y-liter a sigla área em inglês. Basicamente, o área se divide em dois subtipos. O tipo de efusão, chamado, ou seja, o tipo relacionado a edema cerebral, e o segundo tipo, o tipo hemorrágico, normalmente envolvendo micro-hemorragias. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa consciência é, para eu ver o área, eu tenho que ter ressonância nuclear magnética, ou seja, o paciente que vai para o A do Kanumab, ele tem que fazer ressonância. Então, poxa, eu tenho um arca-passo, não dá para fazer ressonância. Sinto muito, teoricamente, o A do Kanumab não deveria ser prescrito para você, porque, caso contrário, como que a gente vai conseguir ver área se você não faz ressonância? Uma observação muito importante, e eu estou aqui já, olha só, eu tenho aqui na minha mão a posologia lá nos Estados Unidos, tá? Então, eu estou vendo aqui parte da bula do A do Real. E aí eu mostro o seguinte, olha só, Virgílio, não é uma ressonância não que você tem que ter, são ressonâncias. Olha só, na bula, Virgílio, agora, você está sentado aí, né? Você está sentado aí. Então, olha só, a gente tem que ter uma ressonância no intervalo de um ano antes da primeira infusão. A gente tem que ter uma outra ressonância antes da quinta dose. a gente tem que ter uma outra ressonância antes da sétima dose e a gente tem que ter uma quarta ressonância ao longo da décima segunda dose. Lembrando que as doses são mensais, é uma infusão intravenosa mensal, tá? Ou pelo menos com 21 dias de intervalo. Então, a gente vai ter pelo menos três ressonâncias pós início de tratamento nas primeiras doze semanas. Virgílio, e depois disso, você tem como me falar? Esse é o grande problema, né? O que nós vamos fazer com isso depois? Conta aí. Ninguém sabe. E, Virgílio, se você começa a educar no Mab, separa quando? Fala pra mim. Não temos dado, né? Essa que é a grande questão. O intervalo de tempo que tudo foi feito e até o que o FDA colocou pra poder estar liberando a droga é que essa nova fase e etapa de estudo fosse realizada, né? Pela própria BioGen em cima disso. Exatamente, exatamente. E aí, como a gente vai considerar o área, a gente tem que lembrar também quem não pode receber a aducanumave por condições clínicas. Então, quais são aqueles? Então, pacientes com coagulopatias em uso de anticoagulantes com pelo menos mais de 4 micro-hemorragias cerebrais na ressonância. E agora, Ivan, dando uma opinião muito pessoal. Se eu tivesse uma micro-hemorragia, eu acho que eu não receberia o aducanumave. Eu não sei se eu teria coragem. Eu acho que eu encararia a doença de Alzheimer, possivelmente, com todo respeito. Bom, aqueles pacientes com hemorragias maiores. Então, eu tive um AVC hemorrágico no meu antecedente, ou hematoma subdural importante, uma contusão cerebral com hemorragia intracraniana. E aqueles pacientes, e aqui, aqui, vamos prestar atenção nessa informação. Todos os pacientes com hiperintensidades da substância branca, algo equivalente a fasecas 1, 2 e 3 na ressonância, foram excluídos dos estudos. E isso, na minha prática, Virgílio, é muito frequente. Não é na tua também, não? Sem sombra de dúvida. É o que a gente acha, ou entre os achados, quando a gente consegue pedir a ressonância, que a realidade são diferentes, muito mais no universo privado do que até no público, essa expressão, dessas alterações que são observadas na intensidade de sinal são muito comuns. São muito comuns. Exato. Então, é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Por quê? Por que eles foram excluídos, pessoal? Porque, simplesmente, quem tem comprometimento da substância branca tem mais chance de área. As áreas aconteceram, em média, 35,2% nesses estudos reunidos versus 2,7% no braço placebo. Ou seja, 35% dos pacientes tiveram área. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, realmente, tudo que aumenta a chance disso deixa a gente comer. Bom, vamos ser advogados do diabo e vamos defender um pouquinho a questão da consequência da área. Só uma lembrança, algumas pessoas estão perguntando mais uma vez o que é a área. A área, na verdade, são os efeitos observados pela substância niloide com alterações na própria imagem. São esses efeitos que, como o Ivan já citou, esses 32% de alterações que são observadas com expressões clínicas ou sem expressões clínicas. Então, são as modificações observadas por esse efeito observado na imagem pela substância niloide. Exatamente. É perfeito, Virgílio. E aí, assim, a maioria das áreas elas têm sintomas leves. 67% das áreas têm sintomas leves que perfazem confusão mental, muitas vezes desorientação, tontura, alteração visual e náuseas. Isso, pelo menos, dos ensaios clínicos que a gente tem noção. No entanto, 28% desses pacientes tiveram sintomas moderados. Para mim, como clínico, Virgílio, é bastante. Um terço dos pacientes com sintoma moderado e se a gente colocar como geriatra uma confusão mental que a gente vai encarar como um delírio, ou seja, uma condição anômala, aguda nesse paciente, grande chance desse paciente ser internado. Então, você imagina que um terço dos pacientes, muitas vezes, que tiveram área, ou seja, um universo de 35% deles, foram internados. Então, vamos lá, a gente está falando aqui de 15%, mais ou menos, dos pacientes que vão receber a droga. Se a gente projetar isso em custo de admissão de pacientes novos em delírio no pronto-socorro, eu acho isso muito considerável e isso ainda não foi discutido. Eu não li ninguém falando a respeito disso. Eu, como clínico, eu vejo muito paciente na minha prática, além da parte docente, a parte acadêmica, eu tenho muito paciente que eu vejo na minha prática clínica e eu penso muito nisso. Para mim, isso é um ponto muito relevante que ainda não foi discutido. Eu acho que isso é uma questão que a gente vai ver a hora que essa droga entrar no mercado. uma outra coisa é o manejo. A área pode ser assintomática ou sintomática. Então, quais são as diretrizes gerais desses ensaios clínicos e do próprio laboratório? Na maioria dos casos, observar. Então, vamos dizer assim, eu faço uma do canoabe e eu tenho uma área, eu tenho uma alteração de edema ou hemorragia. Não é sintomático, é mínimo, é mínimo, leve, e tem lá as regras de leve, eu não vou me ater para a gente não perder tanto tempo, eu prossigo com a infusão da do canoabe. Se eu tenho algo moderado ou grave, eu paro, espero 30 dias, faço outra ressonância. Então, aqui eu estou já na quinta ressonância. Faço uma outra ressonância. Está melhorando? Eu retomo a infusão. E se o paciente tem sintoma? Ficou desorientado, tem tontura? O que eu tenho que fazer? Ele está recebendo a do canoabe? Para na hora. Esse paciente tem que parar a infusão, ser reavaliado e acompanhado clinicamente e também com a ressonância nesses 30 dias para eu ver se realmente eu vou retomar as infusões. Então, isso é a diretriz geral que a gente tem aqui. E um último ponto só para terminar, lembrar que as infusões do aducanumabe elas se mostram teoricamente mais eficazes na dose maior, 10 miligramas por quilo de peso. Essa droga vai chegar no mercado em frascos de 1.7 ml contendo 170 miligramas do adurrealm ou 3 ml contendo 300 miligramas do adurrealm. Como que se faz? Os centros de infusão, hospitais-dias vão ter que diluir isso em 100 ml de soro fisiológico e infundir na veia intravenoso por uma hora. Efeitos rápidos não foram previstos, mas em 48 a 72 horas podem realmente começar a surgir as áreas sintomáticas ou não. Então, a gente tem que ficar teoricamente muito atento clinicamente aos nossos pacientes. Ivan, eu acho que ótimo seu pormenorizar de cada uma dessas informações está super clareza para a gente que assim, nós, um país de terceiro mundo discutindo sobre isso tudo como pesquisadores e como clínicos que somos, nós acho que somos os grandes incentivadores desse tipo de busca baseada realmente nessa fisiopatologia, nessa hipótese associada à beta-amiloide de trazer um benefício ou evitar efetivamente a progressão. A ação do FDA tem em suas considerações, não é à toa que até que nove membros dessa delegação composta por dez indivíduos, eles foram contra essa progressão no primeiro momento, entretanto, baseado nesses quatro princípios que você havia citado, tenha uma indicação para que nós possamos avançar na clareza daquilo que a gente pode fazer. Mas todas as ressalvas nossas enquanto clínicos, em especial para todos que estão batendo esse papo aqui com a gente, eu acho que é a consideração de saúde pública e consideração de terceiro mundo. Nesse nome, não politicamente adequado, mas efetivamente o que a gente observa é que nós temos poucos recursos. Nós temos diante de nós um contingente populacional imenso, portador da síndrome demencial, em especial do protótipo da doença de Alzheimer, e vejam, essa droga, a indicação é para fases iniciais, como o Ivan mesmo disse, da doença de Alzheimer, fases onde nós, muitas das vezes, no ambulatório, no serviço público, o paciente já chega lá com o CDR super avançado, com uma classificação de demência extremamente avançada, não é para ele essa droga. Nos cenários nos quais nós estamos envolvidos, os próprios critérios diagnósticos dessa condição clínica, eles são muito difíceis de serem elaborados. Então, nós temos nessa realidade uma grande revolução, uma nova droga que já foi, que a gente tem que sentar, estudar, analisar, mas colocar sempre o pé no chão, dividindo com cada um dos nossos pacientes envolvidos, qual é a realidade dessa droga, a quem ela se aplica e de que forma a gente vai aplicá-la. Porque os pilares essenciais que todos nós sabemos que a gente utiliza na nossa prática clínica, está comendo bem, tem atividade física regular, como é que está o manejo das morbidades crônicas que a gente sabe, todos nós sabemos que elas aceleram a evolução de processos inflamatórios no sistema nervoso central, cada vez mais estudando desde microbiota intestinal até elementos inflamatórios da carga de estresse que a gente tem no nosso dia a dia. E como é que está sendo manejado, como é que a gente está sendo, mais do que isso, estimulando aquilo que é o padrão ouro que a gente tem hoje, que é estímulo neuropsicológico desses indivíduos. Esse profissional tão importante, tão raro, mas tão essencial para que haja aquilo que nós conhecemos, que é a evidência, essa questão da plasticidade neuronal. Então, acho que o Adocunumab trouxe para a gente uma perspectiva de uma reflexão sobre cada um desses dados. Eu acho que o tempo vai dizer para a gente como ele vai se portar, em especial a análise das características do primeiro mundo, onde vai ser aplicado, e todos esses dados que a gente tem baseados na evidência científica. Clareza, nós precisamos de mais tempo. A analogia, Ivan, que você fez, eu acho que é brilhante, até com o próprio COVID. Hoje a gente conhece um pouco mais do COVID, mas precisamos conhecer ainda mais, assim como a ação desse anticorpo monoclonal que vai atuar lá em cima no sistema nervoso central. E eu ainda reforço essa informação que eu fiquei bastante, tive uma empatia muito grande por uma das colocações de um desses editoriais, o Jeffrey Cummings, que ele pergunta, será que realmente essa é a fisiopatologia? Será que não tem algum meandre a mais envolvido dentro disso tudo? Enfim, acho que fica essa pergunta e essa consideração aí para a gente. Ivan, eu acho que, assim, a gente, num tempo curto, exíguo, já que é esse o nosso objetivo, a gente conseguiu abordar muito dessas informações. Você queria acrescentar alguma coisa, partilhar algo mais? Obrigado, Virgílio. A gente está encerrando aí nosso tempo e eu queria deixar a minha impressão. eu acho que a conta, assim como você, pelo menos não fecha como a gente usa a falar. Ontem eu estava aqui no consultório discutindo como fazer um paciente tomar banho. Então, quando a gente conhece e tem muita vivência com pacientes com demência, um quadro tão grave, tão complexo, a gente sabe que a gente tem tantas variáveis que precisam funcionar. Ele precisa comer bem, ele precisa fazer exercício físico, ele precisa ter estimulação cognitiva, ele vai demandar outros profissionais que são fundamentais, fonoaudiólogos, educadores físicos, fisioterapeutas, psicólogos, neuropsicólogos, terapeutas ocupacionais, eu poderia falar uma lista de profissionais que trabalham comigo e que são fundamentais no manejo de um quadro tão grave como esse e isso tudo tem um custo tão alto. Vamos falar aqui dos cuidadores profissionais, vamos falar das ILPIs que em algum momento vão receber muito desses pacientes. Então, é uma coisa tão complexa que eu me sinto às vezes pensando e considerando viajar para Marte ou fazer um tour na Lua, sabe, uma coisa... Mas eu acho que a gente também tem que ter um outro lado, a gente tem que ser realista, essa droga vai chegar aqui no mercado e a gente vai se deparar com discussões como eu tenho deparado. Eu tenho pedido pets aqui, eu já pedi só nesse mês e meio três, quatro pets amiloide aqui na medicina nuclear. Simplesmente tem famílias que eu quero fazer, eu vou fazer. Então, realmente a gente fica num dilema ético muito complexo. Eu coloco isso aqui claramente, eu acho que você falou perfeito, a gente tem que deixar isso com muita clareza e honestidade, com declaração de conflito de interesse, no caso eu e o Virgínio não temos nada a ver com o laboratório que está envolvido com a Docanumab, a Biogem, nenhum dos dois, não recebemos nada com relação a esse laboratório ou outro com conflito de interesse, mas eu acho que a gente tem que ter toda essa clareza e essa ética para discutir com as famílias as opções, porque é um quadro dramático, eu me coloco no lugar dessas pessoas e se meu pai ou minha mãe tivesse doença de Alzheimer, será que eu não usaria a do Helm? Então, só quem responde muito bem isso a quem está envolvido afetivamente nisso e eu acho que essas pessoas têm esse viés afetivo emocional e aí o papel dos profissionais é orientar da melhor forma prós, contras, dúvidas, não tem que ter vergonha de falar eu não sei, eu não conheço bem, nós ainda não sabemos, né? Termos de consentimento, ninguém ainda falou nisso, mas eu já estou preparando um aqui porque eu vou querer que assinem, porque imagina uma área grave aqui no meu consultório, pô, isso é marcante, né? Isso vai me deixar uma cicatriz, assim como em vários aí, então, eu acho que a gente tem que pensar muito bem nessas questões, poderar, são questões em aberto que a gente tem que conversar muito claramente, conversar entre colegas, e pensar junto e observar a entrada dessa nova medicação, mas eu acho que é importante essa nossa discussão inicial aqui, para a gente deixar, então, um start, uma primeira semente e, aliás, Virgílio, não vamos esquecer de gravar essa nossa live, né? Para deixar aí, né? Vamos deixar aqui Nós vamos partilhar tanto no canal da SBGG, quanto no canal também Ponte Aérea, vai estar a salvo essas informações para, enfim, partilharem, nos questionarem, enfim, eu acho que esse é o nosso papel. Ivan, eu acho que demos aí o nosso tempo de 45 minutos de voo, 44, 45 minutos em São Paulo, chegamos no Rio ou em São Paulo. É isso, é isso, eu acho que essa iniciativa ela vai aperturar, né? A nossa ideia, né, Ivan, é fazermos isso a cada 15 dias, vamos ver se a gente tem mais fôlego de fazer mais, se não tiver tantos fôlegos a gente faz menos, mas o fato que a ideia é tentar trazer essa discussão, né, fazendo essa ponte, mais uma vez, sempre calcada na evidência científica, sempre baseada, sem sombra de dúvida, na arte terapêutica, é que esse fato de sentir essa família, esse corpo familiar adoecido, nesse nosso bate-papo de hoje da síndrome demencial, e propor, né, aquilo que é, que a gente sempre chama do mundo ideal, mas que é o mundo real para cada uma dessas realidades, né? com certeza. Ivan, meu muito boa tarde para ti, um abraço a todos, e vamos nos falando aí nessa nossa ponte aérea. Com certeza. Grande abraço a todos, obrigado, lembrando mais uma vez que essa é uma iniciativa minha e do Virgílio, recursos próprios, sem influências externas na nossa pauta, e desenhado para vocês, para a gente poder discutir temas interessantes, e, por favor, se vocês gostaram, comentem com os colegas, quanto mais pessoas aqui, melhor, muito interessante, e a gente vai continuar firme e forte aqui com toda certeza, tá? E obrigado pela presença de vocês aqui, vai ter mais de 50 pessoas conosco agora. Ótimo, maravilha. Um abraço a todos e até daqui a 15 dias. Com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.